Um minuto só, pode dar um registro. Coisidão Danilo Fortes. Obrigado, senhor presidente. Queria registrar aqui hoje os 90 anos da Associação Cearense de Imprensa, a ACI. Uma valorosa instituição democrática, participativa de todos os momentos culturais do Ceará, todos os momentos democráticos e libertários que o Ceará viveu nos últimos 90 anos, a ACI se fez presente. E gostaria de ressaltar o que diz a jornalista Adizia Sá, presidente da ACI. Muitas associações são criadas, mas poucas permanecem por tanto tempo quanto a nossa. Isso nos orgulha. É o reflexo da jornalista Adizia Sá, que é uma referência do jornalismo cearense. Quero remontar esta memória, mostrar de maneira pedagógica as transformações da imprensa cearense. É o que fala também Nito Almeida, vice-presidente dessa associação. E nós do PMDB, que temos a liberdade como princípio do nosso participante de idade, a liberdade de imprensa como base de toda a democracia brasileira, parabenizamos a ACI. Presidente, é questão de ordem. Nós estamos aqui deliberando e nesse instante também está funcionando a CPI da violência contra jovens e negros, votando, inclusive. E toda a deliberação feita em qualquer comissão, ela é nula desde o início da ordem do dia. Isso é regimental. Quem deliberar qualquer coisa depois que eu não sei...